Cada um de nós, no momento da nossa vida, pergunta sobre o sentido da vida, sobre o objetivo da vida. Eu gostaria de compartilhar um conhecimento muito antigo dos meus mestres espirituais. E isso é sobre três níveis dos objetivos. O primeiro se relaciona com o nosso corpo. É comum criar o conforto para o nosso corpo, alimentação, proteção física, casa, etc. É o primeiro nível. E todas as pessoas no planeta têm esses objetivos, porque precisamos de sobreviver. Mas existem outros níveis. O segundo se relaciona com a nossa personalidade, o nível da sociedade. Porque nós vivemos na sociedade, precisamos de criar carreira, de atingir alguma coisa como personalidade na sociedade. E esse nível também é importante, mas nem todas as pessoas conseguem a realização social. E o terceiro nível se relaciona com a nossa alma. É o mais importante, porque sem conseguir atingir esse objetivo, nunca poderemos estar num estado da felicidade.